Deputada, para você, essa questão da moradia é o principal problema hoje da população de baixa renda? É um dos. A gente tem que olhar para vários olhares. A gente tem que olhar a questão do trabalho também. Lembrando que na pandemia a gente teve um acréscimo muito grande, inclusive a senhora falava ainda há pouco da questão dos despejos, das pessoas morando em barraca, nas ruas, não apenas nas periferias, mas também aqui nas grandes avenidas. Exato. O problema tem que ser tratado na raiz. Por exemplo, onde eu moro, vai surgir um projeto de regularização do bairro. E aí eu fui fazer uma conversa lá na prefeitura, entender como estava se dando esse processo, o que ia afetar diretamente na vida das pessoas. Então, é esse olhar também, de trazer e falar assim, gente, vamos conversar? Vamos conversar e ver o que vai acontecer. Vamos trazer aqui o secretário, vamos conversar com a população o que vai acontecer de fato com essa regularização. Entendeu? Então, a primeira coisa é trazer o mandato enraizado na periferia, que é o que nós sabemos fazer há mais de 25 anos. Então, é esse diálogo direto, aberto com as pessoas, esse espaço de escuta e de troca. É isso que formenta, é isso que você faz com que a pessoa, às vezes, nem sequer como eu, não tenha uma faculdade, mas tenha experiência de vida. Então, é isso que você faz com que a pessoa, Obrigado.